Uma coisa que é muito importante todas as pessoas perceberem que estão assistindo aqui para parar de fazer isso. Os intervalos de referência do laboratório que você vê na lateral não têm nada a ver com normalidade. Pelo amor de Deus, aquilo é normalidade estatística. Aquilo é a média da população que fez aquele exame. Muitos exames hoje, como a população está adoecida, aqueles intervalos são absurdos. Por exemplo, a insulina. O intervalo de referência à insulina no laboratório é 3 a 25. Mas a insulina e jejum. Então você imagina se uma pessoa chega com insulina e jejum de 24 e eu, enquanto mete, falo assim não, está normal, está dentro do intervalo de normalidade, mas o insulina e jejum de 24 é altíssimo, é um estado de resistência insulínica pré-diabetes já. Então, ou seja, aqueles índices de referência não podem ser avaliados como normalidade. E a maioria das pessoas não sabe exatamente interpretar a análise no contexto em que ela deve ser interpretada. A análise é muito superficial. E aí incorre nesses erros que a Helena aqui ficou triste por ter os resultados que ela se manifestou.